E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de The Battle Cats. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais. Beleza, pessoal? Eu, Gama, tô, tenho que mostrar pra vocês como é que ele tá, ó. Olha, ele tá nível 17 já, eu falo dele. Pega o prêmio. Pula aqui, ó, veio três comida de gato, bom demais. E já vamos mandar ele de novo. Bora. Aí, ele e seus auxiliares. Bom, temos aqui, ó, três pra desbloquear, vamos lá. Vamos ver. Tá bom. Vamos usar. Temos também este. Vamos usar. E também este. Vamos usar. Esse aqui é o que dá mais XP, né? Esse aqui é top. Bom, tá aí. Temos também o vídeo aqui pra assistir, vamos ver. Voltei, galera. Vamos ver. Enfim. Bom. Consegui mais XP. Joguei aquelas fáceis que... Conseguia muito XP por chegar em certa pontuação, né? Aqui no... Nesse capítulo aqui, ó. Certo. É o seguinte, vamos testar mais gato hoje. Vamos lá, ó. Upgrade. Estamos aqui nos super raros. Hoje, vamos testar... Esses dois aqui, né? Metal Cat. E esse aqui. Vamos lá, então. Vamos ver como vai ficar o Metal Cat. Caro, hein, ô louco. Ah, ele ganha... Tipo aquele outro, né? E aqui também. Rapaz. Tá igual a nossa base, hein? Vamos lá ver. Esse aqui... O Metal é interessante, porque ele só toma um de dano, né? Por vez, né? Então ele geralmente fica mais vivo... Do que o normal. Vamos lá, ó. Guia do gato. Super raro. Primeiro, esse amigão, que era assim. E agora ficou... Dessa forma. Foi os braços, não ficou metalizado, não. Tá aí, perfeito. Vamos ler sobre ele. Estou com o celular aqui. Se der uma interferência aí no áudio, galera. É por causa do celular, tá bom. Vamos traduzir aqui. Na calma. Metal macho. A pele metálica reduz ao mínimo todos os danos sofridos. Orgulhoso de sua bela pele. Deixa os braços descobertos. Não é possível atualizar para níveis maiores, né? Metal. Tá aí. Tá aí. Deixou o braço de propósito. A verdade é essa, né? Tá aqui a habilidade dele, né? De metal. E o próximo aqui. Que te evoluiu é... Esse aqui que era assim, certo? E ficou... Assim. Exatamente. Igual... A torre... Nossa, né? Pelo menos eu acho que é. Vamos aqui traduzir. Base de gato Júlior. Comprei um capacete de cosplay por correspondência. É... Ele gosta de perseguir estranhos enquanto finge ser uma torre. Sua onda dispara se ele ficar muito animado. Ah, dá pra ver aqui. Quer ver, ó. Aqui, dá pra ver ele aqui dentro. As perninhas dele aqui. Olha lá. Então ele comprou cosplay de torre, né? E anda pela rua aí vestido de torre. É verdade essa. Ficou animado? Atirou. Essa é a verdade. Tá aí. É... Vamos colocar os dois no deck. E já vamos... Jogar, né? XP Tur, vou embora, mas faz parte, né? Tem o deck principal, o deck de zumbi. No principal... Galera... Eu vou tirar sabe o quê? Esse amigão. E esse. Eu vou manter essa daqui, ó. Porque ela é um dano em área, velho. Eu tenho que evoluir mais ela até o nível 20. E é caro, porque é super raro, né? É... Tá aqui. Custa 600. E... Aqui custa 990, igual o outro ali. Perfeito? O deck de zumbi vai evoluir provavelmente no vídeo de amanhã, talvez. O deck eu também tenho que evoluir, ó. Porque ele é importante quanto é zumbi, tá nível 10. É, aqui no deck de zumbi, pode tirar tanto esse quanto esse aqui. E coloca os dois de 600, o de 900. E é isso, tá bom? Vamos lá primeiro nos zumbis. Bora. Outbreak bem aqui do lado, na Índia. E vamos nessa. Na calma. Vamos tentar... Fazer a thumb. Mano, é idêntico, olha só. Idêntico com a nossa torre. Pois eu vou fazer a thumb pegando a nossa torre. Vai ser uma loucura. Vai ser a torrezinha, a torrisona, tá ligado? Hehe. Bom. Ó, o metal. O metal é bruto, tá? O metal, ele precisa levar vários ataques pra morrer, né? Ó, o metal. Ele fica eu vivo por um maior tempão. Tá aí, ganhamos. Bora. Bem simples, bem de boa. Vamos aqui também em busca dos outbreaks pra ganhar 10 cat food, né? Madagascar. Vamos nessa. Vou fazer o seguinte agora. Vou fazer mais rápido. A thumb fica ainda melhor. Tá aí, ó. Perfeito. Bom, tem que fazer esse aqui também, né? Olha o dano que ele causa, mano. Top de linha, tá? Bora. Tá, calma. A gente tá preso. Lá naquele... Javali, né, mano? Ah, outra coisa. Estamos bem próximos de chegar no rank 1000. Depois eu vou ver lá como é que a gente tá. Acho que a gente tá bem próximo. Talvez. Talvez. No próximo vídeo a gente chega. Vamos ver. No rank 1000. Eita. Boa. Tá aí. Deixa eu ver aqui. Também 981. Olha que beleza, né? Vamos lá. Vamos lá. Bora. Vamos nessa. Eu não sei, galera. Não sei se vai dar pra ganhar. Ih, rapaz. Ganhar lá do rinoceronte, não. Mas a gente vai na boa. Eu vou ir aqui com... Eu vou ir aqui com... A medalhista ali. É muito bom. Eu tenho que evoluir ela, velho. Olha o dano em área que ela causa. Top de linha. Eu acho que ela tá nível 10, né? Tem que deixar ela nível 20. E daqui a pouco eu vou chegar no... No rank 1000, né? Aí eu já vou poder colocar no rank 25 eles, né? Vai ser muito útil pra gente. Então... Temos que juntar XP, velho. Urgente. Calma aí, Ju. Vamos dar 50. Calma aí, né? Vamos na suavidade. Boa. Acho que agora é só bater ali. Na torre e pronto. Tá aí. Bom XP ali, inclusive. Agora é o problema. Dá pra ganhar. Eu ganhei uma vez só, né? Vamos ver. Essa daqui. Onde está o Outbreak? Tá aqui. Vai ser complicado. Não tem urso. Pelo menos não tem urso. Mas mesmo... Mesmo assim. Se tivesse urso... Eu acho que eu nem ia tentar. Já que não tem, vamos tentar. Né? Esses caras aí já matam, velho. Peguei esse dano em área aqui, ó. Olha a força dele. Olha isso. E eu tô falando um jacaré, hein? Deu o que é isso? E eu tô falando um jacaré aqui. Então, eu tô falando um jacaré aqui. Eu tô falando um jacaré aqui. tira os cadáveres ali, não tá disponível no momento. Olha isso. Tamo vivo, não sei como. Vambora, velho. Não vou durar muito não, mas vambora. Vai vir os gorilas. Aqui já era, meu parceiro. Não vai dar dano em área que eu preciso nem disso aqui, ó. Não deu. Não vou nem ver o vídeo. Não estamos prontos para isso. A verdade é essa. Tem que estar 50% ali, mas não vou ver não. Vou guardar o vídeo para usar agora, né? Enfim, bora. Vamos lá, com... nosso deck principal. Pera aí, mano. Olha, ele não fica amarelo, não, ó. Os outros ficam amarelados, né? Mostrando que tá um nível acima. A foto dele não fica, não. né? Na verdade, fica só um pouquinho na lateral aqui, ó. É porque ele é metal, né? O jogo tem que deixar meio claro aqui que ele é metal, né? Bom, estamos aqui. Aqui é o problema. Por quê? Por causa desse cara aqui. Será que vai dar? Se não der, a gente faz aquele esquema de pegar XP nas outras fases, fazer os tesouros lá. Tá bom? Vamos lá, então? Bora. Eu não sei, não. Eu não sei, não. Eu não sei, não. Vou fazer esse dano em área aqui. Se a gente conseguir derrotar esses rinocerontes rápido, a gente vai ter muita grana. Porque eles dão muita grana. Mas tem que conseguir derrotar eles rápido. Esse é o problema também, né? Eita. Vamos lá, gente. Se derrotar um já tá bom demais. Boa. Melhora a grana. O outro deve tá quase morto já. Boa. Vai vir o boss já já. O problema vai aparecer já já. Ele vai começar a levar todo mundo aí, enfim. Vai começar a limpar o campo. Lá vem. Vai vir ele aí. Vai sair. É tudo que vai sair. Vamos lá, meu. Vai sair. o vídeo questão que eu não sei se vai fazer diferença fazer diferença vai não sei se vai ser o suficiente na verdade é essa já deu ruim para esse dano em área aqui Boa hoje é um avanço vou ver como é que ficou a vida dele 46 eu dá para sonhar 46 é interessante e vamos ver o vídeo então é o jeito é o jeito amanhã eu vou ver com quantos P que eu vou estar o que caso eu chegue já no ranking mil já vai dar para evoluir um pouco mais os super raros e aí vamos ver vou ver o vídeo aqui já já eu volto aí voltei galera vamos nessa bora vamos lá time eu confio é que eu acho que o tiro do robô do grandão ali não pegou nilo né aqui se não pegou já é não pegou acabou para nós eu peguei errado eu acho e eu acho que eu não ganhei errado hein eu acho que eu acho que o tiro não pegou velho mas é uma mula né mas aí acontece seguinte ó e quando a gente chegar no ranking mil a gente vai poder evoluir esses aqui e aí olha só que interessante esse cara a gente vai poder pôr no ranking 25 essa que eu tenho que evoluir a verdade é essa eu não vou evoluir agora porque amanhã o vídeo deve ser desse carinha esse aqui tem que evoluir também então a gente precisa de xp precisamos de xp deixa eu ver uma coisa aqui ó problema também tem tem missões o pessoal falou das missões olha só é assim a gente pegue isso aí não tô falando tipo semanal da xp ó gama torto 10 é expedições já tá com 8 8 de 10 é isso aqui ó ganha 100 mil xp deixa eu traduzir isso aqui para ver eu nunca preste atenção nas missões essas são missões semanais né as daqui deixa eu ver ó concluo as etapas de recompensa do cat ticket três vezes verifique os estágios aplicáveis nos detalhes da missão concluo as etapas de recompensa mas aí é difícil para mim esse cat ticket quer ver deixa eu ver aqui ó acho que eu sei o que que é tem que vir aqui né ó esse aqui vai ser difícil para mim ó aqui é tudo completo né complete cat ticket ó ó esse aqui é cat food cat food ó cat ticket só que tipo não vou jogar não é é xp speed up xp e é ó esse é cat ticket ou seja eu acho que se eu completar essa fase fazendo 6.500 pontos eu faço uma parte daquela missão vamos conferir aqui vamos nessa eu vou usar a ajuda disso aqui ó pra tentar ir mais rápido tá bom que é uma torrezinha fica atirando a gente já passou essa fase na história mesmo é só pra repetir torrezinha lá em cima logo fica ajudando vamos lá tem que ser rápido tem que ser rápido vou causar primeiro um dano em área depois o individual aqui ó se bem que tem que fazer o cara dormir oco aqui né eita vamos ir a causa da minha área esses bichos aí não morrem né aí fica difícil sai da frente bicho tem que fazer 6.500 pontos rapaz sai da minha frente rapaz para de aparecer bicho aí é eu acho que vai dar ruim acho que eu não vou chegar na pontuação não 6.500 eu vou ter que fazer vem 6.500 boa então ó cat ticket será que foi pra 1 a missão vamos ver não foi não aí tá bom ó aqui 30 comida de gato esse 30 comida de gato é se você completar todas essas aqui né enfim tem aqui essas missões que também dão comida de gato XP também ah 2 milhões não superior mas é isso aqui eu tô longe que eu não passei nem desse comum esse aqui também não dá agora é isso semanal especial do evento né mensal não é mensal isso aqui eu acho que é bom galera agora ferrou só porque eu joguei hoje o que que eu fiz hoje olha só ah eu consegui aqui um negócio o que que eu fiz vou mostrar pra vocês aqui boa será que não é usar ticket não aquele negócio acho que não porque eu usei não ó eu entrei no jogo hoje não tinha como eu pegar tesouros porque a gente travou na fase então eu entrei aqui e fiz aquele esquema de fazer assim né e começar a pegar os XP ó eu peguei tudo isso aqui XP ó XP tudo tem XP eu peguei eu parei deixa eu ver onde eu parei ó eu parei no final né passei o final ganhei 150 mil XP então galera é o seguinte errou né a gente pode tentar fazer uma coisa que eu acho que vai dar errado é isso aqui ó tentar o tesouro superior tentar o tesouro superior aqui e outra coisa se não der como se eu não tiver um tema pro vídeo amanhã porque eu acho que esse XP não vai dar pra evoluir aquele cara aquele gato lá que tá faltando o super super raro que tá lá se não der eu vou gastar aqueles 4 tickets dourados em qualquer banner que eu tiver ali porque temo que ter tema de vídeo é verdade é isso bora acho que aqui vai dar ruim acho que eu não vou conseguir nem ganhar porque vocês sabem quem que tá aqui né vocês sabem quem tá aqui nessa fase meu parceiro o chatão né vamos lá você você daninhária eu tenho que melhorar essa pro nível 20 cara ela tá nível 10 na calma daqui a pouco vai vir o chatão lá acho que eu vou até guardar um pouquinho aqui pra fazer o dragãozão lá vem ele lá vem ele boa travou ele boa boa travou ele acho que travou ele de novo travou ele duas vezes ótimo como é que ele limpa é ridículo esse cara aí é ridículo travou ele não deu pra travar boa ó travou travou de novo o dragãozão faz igual a coisa aí que o time tá indo bem é isso o time tá indo bem fazer esse daninhário que vai ser importante boa que isso o time que isso pô venceu até com facilidade loucura vai vir o superior será se não vier tá bom amanhã eu vou tentar de novo porque eu sei que a gente conseguiu vencer e aí está não veio o superior mas tá bom veio alguns prêmios inclusive isso aqui tá aí então é o seguinte galera amanhã eu volto provavelmente estarei com um pouco mais de XP tá bom é e é isso se não tiver muito tempo eu vou gastar esse ticket aqui em algum negócio algum desses dois a verdade é essa mas nós temos um gato pra evoluir amanhã e aquele super raro que tá faltando eu tenho que deixar aquela que causa dano em área nível 20 essa é a verdade que ela é muito boa ela tá acho que nível 10 e tá causando aquele estrago todo né é isso amanhã a gente volta espero que vocês tenham gostado se puder deixar o like muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau